Olá, pessoal. Logo, logo, vamos começar o nosso encontro dos conservatórios 2021. De 25 a 30 de outubro, o conservatório de Diamantina, o Lobo de Mesquita, vai receber esse evento que, desde o ano passado, tem ocorrido de forma online. Este ano, as palavras de ordem serão ensino, distância e aproximação. Nesse encontro, como do ano passado, nós teremos a oportunidade de ver o trabalho desenvolvido por cada um dos conservatórios. São as apresentações da noite. Também teremos apresentações da tarde, onde poderemos ver o trabalho dos alunos, trabalhos didáticos. Teremos também, como no ano passado, as oficinas. Muito importante as oficinas, com temáticas que vão além do currículo normal das escolas. Teremos também uma novidade esse ano. Já tivemos no ano passado, mas esse ano está um pouco diferente, que são as aulas especiais. E o que são as aulas especiais? Aulas especiais são essas aulas que a gente vai ministrar à distância pelo MIT, muito parecido com o que a gente faz no dia a dia na nossa escola durante esses dois anos. Porém, o professor vai escolher um tema que está contido no currículo natural da escola, de qualquer escola, e vai dar uma aula de 30 minutos aberta para a comunidade escolar dos conservatórios. Como é que vai proceder isso? Se eu sou professor de violão e vou dar uma aula de um ritmo, digamos um rock, eu vou preencher o formulário, o dia que eu quero dar aula, que será o dia normal, que eu já tenho que trabalhar mesmo, e vou gerar um link que vou divulgar, que a gente vai divulgar no site do encontro para que os alunos possam ir lá, eu quero fazer aula com esse professor. Escolhe o professor, tem o tema da aula bonitinho, ele entra e faz sua aula naquele horário, aula de 30 minutos. Eu gostaria muito que os professores gravassem essas aulas, porque depois a gente pode disponibilizar no canal do encontro como material a mais. Mesas de ideias, onde a gente vai trocar ideias, como no ano passado, a gente fez um levantamento de como é o currículo de cada escola, a gente se conheceu melhor. Então, teremos essas mesas na parte da manhã, com outras temáticas que nós estamos definindo ainda. Muito obrigado a todos, espero que esse evento desse ano seja ainda melhor que do ano passado. Um abraço e até o dia 25.